O Alvinegro, o ABC, o time potiguar que é o maior campeão estadual do país, saiu na frente com o gol ainda no primeiro tempo nessa jogada aí pela esquerda. Batida cruzada forte para o meio da área, o Thiago Coelho rebateu e a bola caiu nos pés do Fábio Lima. Olha aí a história da sorte e da falta de sorte. O atacante ali bem em frente ao goleiro, o Thiago Coelho quando rebateu já veio certinho no pé do Fábio que de primeira fez 1x0 para o ABC. Mais uma vez, olha só, já na hora que o Thiago rebate, a câmera quase não pega. Já a bola batendo no pé do Fábio Lima, o Fábio Lima botando o pé para fazer 1x0 para o ABC. Finalzinho do primeiro tempo, foi o primeiro chute a gol do ABC no jogo, já foi o gol no final da primeira etapa. O Paissandu até então era o dono da partida, mas o Patrick Bray no segundo tempo tentou duas vezes. O primeiro chute dele foi travado, mas a bola voltou e do jeito que ela voltou ele já bateu ali de primeira com a direita, que não é o pé bom dele, né? Ele que é canhoto, tentou, olha, primeira voltou, ele já bateu no ângulo para fazer 1x1, resultado que foi o resultado final da partida e que deixou tanto o ABC quanto o Paissandu entre os oito primeiros colocados aí dessa fase de classificação para o mata-mata da Série C. Ou seja, se o campeonato terminasse hoje com apenas duas rodadas, ambos estariam já no mata-mata, já estariam ali na segunda fase da competição, a fase que vai ter dois quadrangulares e que deve definir aí os times que sobem a Série B para 2023. Resultado que o técnico Márcio Fernandes, de certa forma, lamentou, porque viu o Paissandu ter mais volume, ter boas oportunidades, boas chances com o Enam, com o Marcelo Toscano, principalmente no segundo tempo, mas a bola já não entrou mais. Então, 1x1, resultado final, o Paissandu aí voltando a jogar na próxima segunda-feira em outro desafio fora do Pará, mais uma vez longe de Belém. Paissandu que só jogou longe de Belém, mesmo como mandante, teve que jogar em Paragominas, né? Agora vai lá para o interior de São Paulo enfrentar o Mirassol, que vem de duas vitórias nos dois primeiros jogos, tem 100% de aproveitamento e receber o Paissandu 8 da noite lá no estádio municipal da cidade, no estádio municipal de Mirassol. Mais um desafio aí pesado para o Paissandu, que vai encerrar essa terceira rodada, o jogo que fecha a terceira rodada, encarando a equipe paulista, que até agora tem mostrado um bom desempenho, né? Dois jogos e duas vitórias. Se a BC que vinha de uma vitória fora de casa, fez o seu primeiro jogo dentro dos seus domínios, contou com o apoio do torcedor, vendeu cara esse empate para o Paissandu no final das contas, porque é um time que é muito rápido, que contra-ataca muito bem, e o Paissandu em cima desde o início, depois buscando o gol de empate, deu espaços para esse adversário fazer o jogo dele um a um, que acabou não sendo comemorado por nenhuma das duas equipes, que gostariam, claro, da vitória para chegar, inclusive, possivelmente, à liderança dessa fase de classificação. Esse ABC mostrou um bom futebol, principalmente no primeiro tempo da estreia do jogo lá do final de semana contra o Ferroviário no Ceará. Nesse primeiro tempo contra o Paissandu, não conseguiu o mesmo volume de jogo, mas conseguiu o gol também. E aí, na segunda etapa, o Paissandu, até na parte física, se valeu. Teve chances de vencer o jogo, muitas oportunidades desperdiçadas, e por isso eu te digo que, de repente, faltou um pouquinho mais de sorte para o Papão. E aí, na parte física, se valeu. E aí, na parte física, se valeu. E aí, na parte física, se valeu. Obrigado.